Sou o professor Robson e atualmente estou como diretor da FATEC Zona Leste. O mercado de trabalho tem grandes oportunidades. O que falta é a qualificação e, no caso específico, esse programa dá essa oportunidade de qualificação e aí é o diferencial. Então o curso favorece, porque você vai como se fosse uma prática de mercado e ele entende todo o processo. Então esse é um diferencial que eles normalmente só tem depois de formando dentro do estágio. Bom, eu sou o professor Milton Brito, sou da FATEC Guarulhos. Com certeza consegui uma certificação para trabalhar com o sistema do corte do SAP Business One. É um diferencial e existe uma escassez no mercado de trabalho em busca desse profissional. Esses alunos, eles prestem uma prova no qual eles têm a chance, caso aprovado, de retirar a certificação de um consultor SAP. E a partir dele tendo esse certificado, ele está habilitado ao mercado, não só para a própria empresa SAP, como para os parceiros, ou se ele quiser, até como autônomo ele pode trabalhar. Entrando mais a fundo no detalhe, dentro do sistema você aprende como mexer na ferramenta de financeiro, contabilidade, estoque. Eles criam uma empresa em cima da criação dessa empresa e vão simular situações como se fosse a realidade de uma empresa. Na teoria a gente tem uma visão e na prática eles fazendo tudo o que o sistema pede, eles acabam percebendo que tem um desafio enorme. E eles começam a enxergar esse mundo empresarial através desse sistema que o curso oferece para eles. Então eles acabam mudando o seu comportamento por conta dessas instruções que nós passamos para eles. No final eles acabam tendo uma visão totalmente diferente. Considerando o grau de competitividade que existe para a inserção do novo profissional do mercado de trabalho, esse curso é um diferencial porque ele capacita o aluno a operar um sistema de grande porte, um ERP, que é o que vai fazer com que esse aluno seja o preferido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí